Atenção, contando o tempo! Ai, ai, Belém, menina morena, cidade luz da Amazônia. A viagem foi longa, mas sempre vale a pena. Chego até a pensar que estou em uma noite linda de alegria pelas ruas da Argentina. Ai, é melhor se apressar, muchachos. Logo mais, no Teatro da Paz, vem ver o peso do meu dançar. Belém, estou chegando agora, chapéu molhado e grosso fundo. Eu vi no pipocar das ondas, no dobrar da ponta, no fim do estirão. Belém, Belém, estou chegando agora, chapéu molhado e grosso fundo. Eu vi no pipocar das ondas, no dobrar da ponta, no fim do estirão. Essa cidade eu não posso esquecer, essa chegada de amor por alguém. Venho de longe, não fico o momento, eu volto correndo pra essa Belém. Quando a chuva marcar o tempo, quando a mangueira reflorir. Eu sinto que não tem mais jeito em Belém, me vejo viver muito mais. Belém, Belém, estou chegando agora, chapéu molhado e grosso fundo. Eu vi no pipocar das ondas, no dobrar da ponta, no fim do estirão. Eu vi no pipocar das ondas, no dobrar da ponta, no fim do estirão. Opa! Muito bem!